Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a saber aquilo que Deus tem reservado para nós, aquilo que está acontecendo nos nossos dias e aquilo que foi há tanto tempo atrás. No programa de hoje, conversaremos sobre Israel. Sim, Israel espalhado por todas as nações da Terra. Será que foi mesmo por todas as nações? E por que será? Tenha lápis, papel e sua Bíblia nas mãos e deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que em 1948 foi estabelecido o Estado de Israel, chamado Eretz Israel, ou seja, o Estado de Israel. A ONU então decretou que a partir daquele momento uma nova nação surgia no mundo. Um novo país, uma nova bandeira com seu hino nacional e o povo já estava, desde o movimento sionista, no século XIX, eles já estavam preparando para ter a ressurreição da língua hebraica. O hebraico toma uma dimensão mais atual, o yidshi, e então ele é falado, ele é escrito, ele é divulgado naquela nação. Mas a palavra de Deus diz, pode uma nação nascer em um só dia? Em um só dia, 14 de maio de 1948, nasce esta nação. Como isso foi? Como aconteceu? Nós vimos em estudos anteriores que Deus havia prometido a Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência aquela terra. Porque a terra pertence ao Senhor, não só o planeta terra, mas o sol, o sistema solar, as galáxias, o universo, o macrocosmos, o microcosmos, os seres celestiais, tudo pertence ao Criador. Ele dá quem quer, ele faz o que ele quiser com aquilo que lhe pertence. E Deus disse a Israel, Deus disse a Abraão que lhe daria aquela terra e a sua descendência para sempre. Mas o Senhor deu com uma promessa condicional. Se, se, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês seguirem aquilo, os preceitos que eu tenho dado a vocês, se vocês honrarem o Senhor, o Deus de Israel como o seu Deus, então vocês estarão seguros, vocês estarão aqui felizes para sempre. Mas, se vocês forem pelo caminho da idolatria, da imoralidade, da perversidade, do crime, então, como a terra vomitou, os habitantes antes de vocês, o Cananê, o Jebuseu, o Ferizeu, o Perezeu, o Girgazeu, a Morreu, assim vai acontecer com vocês também. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 64 a 67. Lembre-se que esse capítulo nos fala das bênçãos e maldições. Bênçãos para quem obedece, maldições para os que desobedecem. São leis e se cumprem. Verso 64 diz. Se desobedecer, diz, o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás. Nem a planta dos teus pés terá repouso. Porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida será suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite. E a noitinha dirás, ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante de teus olhos. Bem, nós podemos ver isto aqui de uma maneira muito clara acontecendo diante dos nossos olhos, diante da geração do século XX, século XXI. Nós vimos aqui como que Israel andou errante durante dois mil anos. Preste atenção. O Brasil tem só pouco mais de 500 anos. Dois mil anos é quatro vezes. Quatro vezes o tempo de história que nós temos. Como este povo não desapareceu? Como este povo não foi eliminado? Como essa cultura não deixou de existir? Só mesmo pelo poder de Deus. Só mesmo por um milagre. Não há sequer uma nação da idade de Israel que tenha sido destruída e reestruturada com as mesmas raízes. Não há. Não existe. O Senhor disse, se vocês desobedecerem, irão para todas as nações. E realmente o que nós vemos, não há uma nação sequer que diga, não temos judeus aqui. Você olha o Brasil. No Brasil, esse país tão grande, norte, sul, leste, oeste, você vai lá para os rincões do Brasil, lá para o interior, bem no interior do sertão, tem judeus. Tem judeu. Em toda a terra, em todas as nações. Porque Deus disse, eu os espalharei por todas. E todas para Deus, é isso mesmo. São todas as nações da terra. E o Senhor nos disse que o povo seria perseguido. Quantas vezes se levantaram os progrons, a inquisição, a igreja católica, a Espanha, a perseguição aos judeus, Hitler. Exatamente, a tua vida será suspensa por um fio. Nós podemos imaginar na Europa, no período da primeira, da segunda grande guerra, guerra mundial, nós podemos imaginar o temor no coração dos judeus. Sendo perseguidos pela manhã, ah, eu quero a noite, chega a noite, ah, eu quero a manhã. Porque não havia sequer esperança. Perseguição, pavor, espetáculo diante dos seus olhos de morte, de perseguição. Deus avisou, o Senhor falou. E a palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre. Olha o que o Senhor nos diz em Neemias, capítulo 1, verso 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esta foi a palavra de Deus através de Neemias e é importante você se lembrar o que aconteceu na época de Neemias. O povo desobedeceu, o povo foi levado cativo para a Babilônia e Deus disse que eles ficariam lá setenta anos. Antes, quando Jeremias estava pregando para o povo, antes de serem levados cativos, antes do rei Zedequias ter os seus olhos vazados, seus filhos mortos por Nabucodonosor diante de si, diante das suas vistas, antes do povo ser levado como escravo, humilhado para a Babilônia, o Senhor havia dito que isto aconteceria e o Senhor havia dito ao seu povo se vos converterdes, porque o coração das pessoas como Jeremias viu, Jeremias viu as mulheres cozendo bolos à Rainha dos Céus. Preste atenção neste nome, Rainha dos Céus. Até hoje temos Rainha dos Céus tomando a glória do Senhor. E Jeremias disse olha o que vocês estão fazendo, vocês estão deixando Deus o manancial de águas vivas e cavando cisternas rotas. E as mulheres disseram nós não estamos fazendo isto sozinhas, nós temos o aval de nossos maridos e foram para o cativeiro. Mas lá no cativeiro Deus levanta jovens como Daniel, Ananias, Azarias, Misael, amigos de Daniel. Seus nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque, Abdenego e eles honraram Deus. Mesmo sendo lançados na fornalha, mesmo sendo lançados à cova dos leões, não abandonaram o Senhor. E Deus trouxe o povo de volta, se vos converterdes, se vos converterdes. em Amós 9, versículo 9, está escrito, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. É Deus dizendo ao seu povo, vocês serão sacudidos de todas as nações da terra. Foram espalhados por causa da sua desobediência. Zacarias 7,14 diz, Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram desolação. Se você conhece a história de Israel, vai perceber que quando o povo saiu daquela terra, que ficou nas mãos dos romanos, depois dos turcos, otomanos, mamelucos, dos ingleses, aquela terra ficou improdutiva, cheia de malária, cheia de brejos, improdutiva. É o que está escrito. Eu colocarei desolação na terra que era prazível. Quando o povo volta, no Êxodo, no século passado, século XX, em 1948, eles tomam posse da terra, Israel volta a frutificar. O deserto se torna um pomar, os lugares secos, as cidades assoladas, voltam a ser habitadas. É Deus. É Deus cumprindo a sua palavra. Bem, você pode ver isto hoje. E a sua vida? Você tem vivido uma vida de obediência e recebido as bênçãos do Senhor? Ou as promessas condicionais estão longe de você? Vamos buscar o Senhor agora? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, de coração, dizendo assim, Senhor, reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe dos Teus caminhos. Reconheço que a minha vida não tem agradado ao Senhor. Pelo contrário, eu me sinto triste e sei que tenho entristecido ao Teu Espírito. Eu Te peço perdão, Senhor. Perdão para os meus pecados. Apaga toda a iniquidade da minha vida e dá-me um novo coração. Um coração bom, limpo, justo, semelhante ao Teu. Enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a andar em santidade para a glória do Teu nome. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença e desfrutar da Tua companhia hoje e para sempre. Amém. Pai, pedimos a Tua bênção para as pessoas que nos assistem e estão vivendo momentos difíceis de luto, de dor, de enfermidade, de falta, ó Deus, de necessidades, alcance-os. Traz libertação para o oprimido, cura para o enfermo, traz a Tua resposta para o cansado, o Teu suprimento para o necessitado, traz a Tua salvação e a Tua bênção para cada lar em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. É isso aí. Tome posse das bênçãos do Senhor, estude a palavra de Deus e creia nesse Deus fiel. E até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Até lá.